Olá, estou aqui para você dar um adeus ao Meprazol. Tem gente que toma de manhã à tarde à noite. Quando ele saiu, um tempo atrás, era para ser tomado o máximo durante 21 dias. E tem pessoas que tomam direto. Você sabia que ele mexe com o emocional, te dá ansiedade e que ainda diminui o ferro dos alimentos? Então, vamos dar um adeus para o Meprazol e vamos trocar. E de uma forma muito simples. O que você vai usar? Meio copinho de água, todo dia de manhã. Duas colheres de sopa, deixa eu dar uma agitadinha aqui. De suco de alói vera, na água assim. Duas colheres de sopa, que é isso aí da babosa. Duas colheres. Meio limão. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas o limão é muito ácido. Ele não vai aumentar mais a acidez do estômago? Não. Quando ele entra no seu corpo, ele é alcalino. Então, ele é ácido quando entra, mas quando ele está no seu estômago, ele não é ácido mais. Então, meio limão. E você vai usar meia colherinha de café de bicarbonato de sódio. Você vai colocar aqui, ó. Ele ferveu. E você toma todo dia de manhã. Isso é maravilhoso para substituir o Meprazol. Adeus, Meprazol. Se tem alguma dúvida, quer alguma informação, liga para a gente ou manda uma mensagem. Se você preferir, você pode mandar uma mensagem para 011-99162-9753. 011-99162-9753, ou se preferir ligar, liga 011-2950-2304. 011-2950-2304. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.